Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Hoje uma atualização do nosso tutorial de arma da espada longa ou long sword Com os novos movimentos que a arma vai ter na expansão Iceborne Quem quiser conferir o tutorial completo que já tem no canal Vou deixar aí na descrição e também no card passando no izinho Então esse é o vídeo de hoje Não esqueça daquela voadora de dois pés no like que ajuda muito aqui no youtube Não perca a chance aí de concorrer a versão Master Edition de Monster Hunter Road Iceborne Ou o lançamento aí Zelda Link's Awakening DX Remake Para mais detalhes você confere o primeiro link na descrição Sem mais delongas, vamos aí aos detalhes do vídeo Basicamente, agora todas as armas vão poder utilizar a tiradeira enquanto a arma está desembanhada Essa função antes era exclusiva da espada e escudo Então se você está com a arma desembanhada e apertar L2 vai aparecer uma mira Se você apertar R2 você vai conseguir atirar com a tiradeira Além disso, agora no meio dos ataques também vai ser possível utilizar a tiradeira Deixa eu fazer uma carga aqui da arma para mostrar para vocês na prática Então eu estou aqui dando um combo espiritual Se eu apertar R2 no meio do combo, ele dá uma rajada de atiradeira Isso é uma novidade que vai ter em Iceborne Antes o movimento era basicamente somente os cortes espirituais Agora no meio dos cortes você pode colocar também os tiros Isso pode ajudar a estunar o monstro dependendo da parte do monstro que você está acertando É uma adição que eu achei bem legal Outra grande novidade é a questão da prendedora Agora a gente tem a prendedora e uma forma de ativá-la também apertando L2 Só que ao invés do R2 que normalmente vai atirar, você vai apertar a bolinha E aí como funciona? Basicamente você vai mirar ali em uma parte do monstro Vai se dependurar e aí você vai desferir um ataque com o triângulo Essa parte do monstro que você acertou Ela vai se tornar um ponto vulnerável do monstro Por exemplo, se ela era uma parte onde os seus golpes rebatiam Ela vai se tornar uma parte fraca agora E seus golpes não mais vão rebater naquele lugar Outra coisa é que vai tirar mais dano se você continuar atacando naquele ponto Assim como seus colegas de pare que você estiver jogando junto Então é uma mecânica interessante que cria pontos de vulnerabilidade no monstro Se você ataca com R2, você gasta todas as munições da tiradeira E faz com que o monstro vá em uma direção, por exemplo, da parede E ele bate ali, fica tonto e você ganha tempo para bater nele Então são duas mecânicas diferentes que você pode utilizar com a prendedora Uma grande adição para a Long Sword é o corte AI Como é que funciona isso? Você precisa ter pelo menos um nível de barra espiritual E aí você desfere um ataque espiritual Aperta R2X e depois triângulo Aí você faz o corte AI Nesse exato momento, se você reparar Na sua barra espiritual, ela começa a subir sozinha E isso aí vai ser muito útil Porque agora você vai fazer esse combo do corte evanescente Mais dois cortes espirituais Você vai subir ainda mais rápido o nível de barra espiritual da tua arma Ok? Então, basicamente é utilizar o corte AI assim que possível Apertou aqui o R2X, triângulo Já emenda ele com o corte evanescente Vai fazendo os cortes espirituais E vai tentando subir rapidamente aí A sua barra espiritual, beleza? Outro detalhe importante é que se você conseguir fazer o corte AI No exato momento em que o monstro vai te acertar Você vai ter um segundinho ali de invulnerabilidade E você não vai ser derrubado O seu ataque vai continuar Mesmo o monstro te acertando, ok? Parecido com o que acontece com aquela hombrada da GS Se você acertar no tempo certo, o monstro não te derruba Outro corte que a gente tem é o corte espiritual AI Basicamente você desfere um ataque espiritual Aperta R2X em seguida Entra nessa posição do samurai e ataca com R2 A diferença aqui é que você perde um nível de barra espiritual Quando você executa esse movimento, ok? A não ser que você execute no momento exato que o monstro vai te acertar E aí você consegue também ali uma pequena invulnerabilidade O monstro não te derruba e você não vai perder um nível da sua barra espiritual A grande dificuldade vai ser dominar isso no timing correto, né? Usar isso no momento exato em que o monstro vai te acertar Outro combo legal que eu vou mostrar aqui pra vocês É que você pode misturar o novo corte espiritual AI Com o quebrador de elmos E em seguida você ganha de brinde o corte AI normal Porque a sua barra espiritual vai começar a se encher se você acertar esse combo Então vamos lá, o que você tem que fazer? Entrou aqui no modo samurai Fez o ataque Utiliza o quebrador de elmos Cai acertando o ataque E olha pra tua barra espiritual Ela começa a subir Como se você tivesse acertado um corte AI normal Então a long sword O que você vai ter que dominar basicamente É utilizar esse corte AI nos momentos certos Sempre que possível Pra ganhar ali a barra espiritual o mais rápido possível E subir rapidamente também O seu nível de barra espiritual Fazer esse combo aí também Misturando o corte espiritual AI com o quebrador de elmos Utilizando também a tiradeira nos momentos certos Todos esses detalhes que vão exigir treino E bastante experiência aí com os novos monstros Que vão estar chegando em Iceborne Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo Se você gostou não esquece Aquela voadora de dois pés no like Pra ajudar o nosso canal aqui no Youtube Pra não perder conteúdo de Monster Hunter Road E outros jogos aqui no canal Confira se você já está inscrito Confira o sininho das notificações Pra receber a notificação dos novos vídeos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! 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 E aí Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto